Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Elmar. E aí, nós estamos agora onde, hein? Sim! Na playlist de eletromagnetismo. Aula de número 4! Cara, aula 4 já, velho! Vamos, vamos! O que a gente vai falar hoje, hein? Sim, campo magnético e um inspira circular. Cara, agora ele não vai ser um pilquete lindo. Vem comigo que você vai gostar. Mas antes disso, não se esqueça, hein? Compartilhe seus amigos, deixe seu like e ajude a levantar esse canal. Vem comigo, bora! Bora, bora, bora para a aula. E hoje é dia de eletromagnetismo. Campo magnético em uma espira circular. Eu sou o Professor Elmar e estou aqui para te ajudar. Vem comigo. Olha só, vou trazer para você uma espira. Seria a tal da espira. Segue meu mouse aqui, ó. Espira seria quase um círculo. Observe que ela não fecha. Eu tenho dois pontos aqui, que estão um pouco abertos, onde eu vou passar uma corrente elétrica dentro desse espira, desse fio. Pode ser horário, anti-horário ou horário. Vamos lá. Aqui está de maneira anti-horário. Lembra? Regrinha da mão direita. Dedão na corrente, os dedos mostram o campo. Vou mostrar duas maneiras agora aqui comigo. Olha só. Primeiro, sempre o campo magnético está perpendicular ao plano da própria espira. Então, veja só. Direção. Perpendicular ao plano da espira. Eu sei que aqui está o plano e ela vai sair. Agora, nesse plano, ela pode estar subindo ou descendo. Ou seja, no sentido, para cima ou para baixo. Quem vai decidir esse sentido? A regra da mão direita. Lembra da regra da mão direita? Dedão na corrente. Você aí vai de casa, já vai colocando o seu dedão aqui, circulando, circulando. Se você circular, você vai ver que seus dedos vão apontar para cima. Portanto, o campo magnético está apontando para cima. Certo? Posso utilizar essa regra diferente, porque eu fico bem confuso fazendo isso? Sem problema. Imagine agora que seu dedo indicador é a corrente e seu dedão é. Não. Então, você vai fazer esse movimento. Você está vendo que se você fechar as suas mãos, você está de acordo com o movimento dessa corrente. Então, seu dedão está apontando para o magnético. Não tem problema de misturar os dois, tá bom? Quando eu vejo só o campo, o corrente, o corrente, o corrente. Ok? Vem comigo, ó. Aqui a corrente. Esse dedo. E o campo vai ser o dedão. E a intensidade é calculada por essa fórmula aí, que é B. O campo igual a permeabilidade magnética do meio. Pode ir sinal no interior. Pode ser o vácuo, pode ser o arco, água ou qualquer outro sólido. Ou qualquer outro. Clique, fluido. Vezes a corrente que eu utilizo para energizar esta espira, dividido por 2 vezes R, onde R é o centro da espira até a sua circunferência. Bom, olha só. Vou colocar aqui um corrente no sentido anti-horário. Veja só. Você está nessa posição olhando aqui. Ou você vai olhar para cá. Se a corrente está no sentido anti-horário, concorda comigo que é esse movimento? O campo vai estar, de acordo com a regra da mão direita, vai estar saindo da sua tela. Se está saindo da sua tela, pontinho. Assim, pontinho, significa que está saindo. E aí, cara, nesse movimento aqui, observa essa mãozinha aqui. O que ela vai fazer? Fazer esse movimento, olha. Sentido anti-horário. Anti-horário. Olha essa letra M bem forte aqui. N. Você consegue ver que tomou aqui uma letra M? Sim. Sim. Bom, M é anti-horário. Anti-horário. Esse M aqui lembra de norte. Porque as linhas, oito, as interjeções, saem do norte. Compara o sul. Lembra? Sempre saindo do norte, vai para o sul. Então, o vetor P está saindo do norte. Hum. Legal? Show. Bom, e se for ao contrário, professor? Se for ao contrário, comigo, ó. Vamos fazer agora o sentido horário. Horário. Sentido horário. Horário. Como é que vai ser a regra? Você vai colocar os dedos no sentido horário. Para onde vai mostrar o seu dedão? Para baixo. Mostrando o seu dedão para baixo, significa que ele está entrando na tela. Se está entrando na tela, eu vou ter esse movimento no campo. Consequentemente, um X. A pena da flecha. Está entrando na tela. Então, o movimento aqui, você vai ver que tem um sentido horário. Sentido horário. Cara, essa letra aqui parece uma letra que a gente não escreve, né? Sim. Exatamente. A letra S. E S, lembra de SU. Olha aqui na análise interessante. SU, forte. Muito bom. Então, o vetor B está entrando no SU. Bacana, né, pessoal? E aí? Show de bola, né? Aula rapidinha, rapidinha, rapidinha. E a gente falou bastante de campo magnético, inspira, circular. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula 4. Ainda tem mais aula na frente dessa playlist, tá? Então, vem comigo. Grande abraço. Fica com Deus. Bons estudos. Tchau. Fica com Deus.